Tudo era impressionante. Que orgulho eu tenho de ter sido especial o suficiente para conviver com uma pessoa da sua grandeza da forma mais linda possível. Um casamento tão mágico, um encontro de almas. Sua presença tão marcante deu lugar a uma ausência sem fim, uma angústia enorme de não ter mais a sua alegria no meu dia a dia. As suas dicas sensatas, suas opiniões sinceras, suas decisões incisivas e que não deixavam brechas para muitas opções. Espero que o tempo permita que essa angústia seja cada vez menor e que a gratidão pelo muito que vivemos juntos em tão pouco tempo. Te amei demais, te amo e te amarei para sempre. Seu brilho, que tanto iluminou meus dias, agora nos ilumina lá de cima. O céu tem uma grande estrela de volta e eu espero ter a honra de cruzar de novo com essa luz na eternidade. E agora, para continuar a homenagem, a figura mais importante para que ele chegasse nesse mundo e encantasse todos nós. A mãe dele, da Juju, que se tornou minha mãe e de milhões de brasileiros, dona Déia Lúcia. Obrigada. 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 A minha força está em Deus. Ele, eu peço todo dia, me ajuda. Eu creio e aceito na partida do meu filho, mas me ajuda a ficar aqui. Me dê forças no meu coração, eu não sou forte, é a fé, a fé que me ajuda. E como ele gostava de me ver cantar, eu falei, eu vou cantar então uma música para ele. Brinquei com o pai do Jorjão, mas agora não estou conseguindo cantar, mas esses canarinhos que eram pequenininhos que eu conhecia, os canarinhos de Petrópolis, aqui está tudo velhinho agora, eles vão me ajudar a cantar lindamente. Tudo de cabelinho branco, uma graça. Vamos lá. Vou cantar para o meu filho, que ele era fascinante. Se eu entrar errado, vocês me ajudam, hein? Vamos embora, todo mundo comigo. Os sonhos mais lindos sonhei E no teu olhar, tonto de emoção, com sofriguidão, mil venturas previ. Tá difícil, gente? O teu corpo é luz, sedução Um beijo, meu amor, mas divino, cheio de esplendor Teu sorriso prende E nebria Encontece É esfacinação Amor Obrigada Obrigada Gratidão Gratidão eterna por vocês estarem aqui comigo Obrigada os amigos que estão aqui Que fizeram isso tudo Foram 54 dias de sofrimento Mas vocês me ajudaram Um beijo no coração de cada um de vocês E de Eu queria deixar um beijo para todos os fãs do Brasil Que rezaram, oraram, cada um na sua religião Para que meu filho ficasse curado Ele se curou Ele foi embora Ele curou totalmente Ele está lá em cima olhando por nós E o meu maior A minha prece, a minha oração Eu me coloco de joelho Para todas as mães Que perderam seus filhos Por essa maldita doença Tenham muita pena Eu sofro Cada morte eu sofro Porque É muito triste, gente É muito triste O filho não deveria ir embora antes da mãe Nunca Enfim São os desígnios de Deus Não é mesmo? Então um beijo Obrigada Por vocês estarem aqui comigo Com o Juju Com o Tales Com o Júlio Ajudando a gente a superar isso tudo Obrigada, amigos A minha paquera no show Eu cantava às vezes para ele Às vezes eu cantava Eu cantava para Zé Um show maravilhoso Que meu filho me proporcionou Lindo Não é mesmo? Um beijo, gente Obrigada 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 por tudo Obrigada 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 Obrigada